Bom dia! Começamos com os... Energia conectados! Bom dia! Bom dia! Energia positiva, vibração positiva, cidadania, compromisso com a vida, Nelson! Feliz ano novo! Bom dia, incrível! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Sejamos bem-vindos a um dia novo que todo dia é uma possibilidade de transformação. Essa é a nossa missão. E, Nelson, hoje nós temos um compromisso de nos somarmos à Rede Meio Norte, o Bom Dia Meio Norte, todos os jornalistas da Rede Meio Norte, a uma campanha que fortalece ainda mais a questão da conscientização da atitude individual com repercussão coletiva com relação à Covid. Hoje nós trouxemos um clipe especial, produzido com a apresentação do Amaury Jucá, em Bom Piauíes. Rapaziada, é mais do que sério. E antes você teve pai, você teve amigos, você teve pessoas da família e todos nós tivemos alguém que conhecemos que foi alcançado e levado pela Covid. É sério! Vamos assistir com responsabilidade em Bom Piauíes. Agora! Haja aglomeração, o povo parece que não sabe. Minha gente, a Covid não acabou ainda não. Vai pensando nisso que eu resolvi dar umas dicas. Da Organização Mundial de Saúde, né, mas só que agora, pra ver se o povo entende, traduzido pro Piauíes. Dica 1, não fique frescando no meio da rua nem andando de tuia. Dica 2, quanto espiar, que no lugar que tu vai ter um mó de gente, é melhor arrudear, chispa e vaza do lugar. Dica 3, nada de sair por aí apertando as mãos e conversando miolo de pote no meio da rua com o povo. Dica 4, fique dentro de casa, que essa murrinha é pior que no chá da azeda e passarinha estragada. Dica 5, tava no meio da rua, chegou em casa, deixa de ser ceboso, vá se banhar e bota uma nova muda de roupa. Dica 6, essa bexiga pega, meu filho, use máscara daquelas que pegam do pau da venta até a queixada. Não é possível, porque agora eu não entendo. E nem nada. Muito bom, Filipe. É sério, é sério. Muito bom, muito bom. Obrigado pela participação, energia positiva pra todos. Rapaziada, responsabilidade, responsabilidade e compromisso. Eu tenho mais alguns segundos com você e eu sei que você tem muita essa energia de positivo, de empatia. E o Piauí deu um exemplo ontem que foi seguido por outros estados, de oferecer 30 vagas de vidas a pessoas que precisam de vidas, né? E isso é muito bacana. Olha, essa questão solidária, ela precisa acontecer independentemente do motivo da provocação. São vidas. Todos nós acompanhamos essa situação extraordinária. E o Piauí, o Nordeste, o Nordestino como um todo, tem esse compromisso solidário. Palmas. Parabéns. E eu acho que foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque demonstra que o Brasil é um só. E que o Nordeste está sempre presente quando a questão é vida e dignidade. Muito obrigado por hoje. Obrigado, meu irmão. Este foi o Incrível Alcides com um Bom Dia Incrível. Bom Dia Incrível. Tchau.